Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje tem Corinthians, meu irmão. Hoje tem Corinthians. Vamos lá para mais um jogo. Hoje tem Corinthians e Flamengo na Neoquímica Arena, válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2022. É 16ª, né? Não estou enganado. Mas se estou também, não tem problema. E eu venho aqui, venho aqui dar o meu palpite, meu palpite para o jogo Corinthians e Flamengo, que se enfrentam hoje às 4 horas da tarde. Vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo complicado, vai ser jogo duro. E meu palpite é... Opa, pera lá um pouquinho, pera lá um pouquinho. Já falo meu palpite. Só antes eu quero convidar você para assistir ao vídeo da minha reação à classificação heróica do Corinthians na Libertadores em cima do Boca Juniors. Então o Card vai estar aqui. É um vídeo bem legal, espero que goste. Assiste lá, hein? E agora sim, o meu palpite aqui. Meu palpite vai... Jogo difícil, jogo duro, jogo complicado. Corinthians empolgado. Eu estive no treino aberto, que teve sim, viajei daqui de Campinas lá para São Paulo só para ver o treino aberto do Timão. Viu o treino aberto, a torcida está empolgada. Yuri Alberto recebido. E ó, já vou falar um negócio do homem aqui, hein? Yuri Alberto vai blocar gol para caramba. E o nosso Yuri Alberto jogou no treino. Ele é muito diferenciado, muito. E agora vamos voltar ao tema do vídeo aqui. Meu palpite vai contra o Flamengo. Jogo duro, jogo difícil, jogo pegado. O Corinthians que geralmente joga mal contra o Flamengo. Tem se tornado freguês do Flamengo. Dói admitir isso, mas é verdade. O Corinthians vai vencer o Flamengo. Vai vencer por 1x0 na cara do Corinthians. 1x0 o Corinthians em cima do Flamengo hoje. São Cássio fechando tudo. E vitória do Timão voltando a estar entre as cabeças da competição ali. Já que o Atlético Paranaense, ele perdeu. E o Fluminense passou o Corinthians, mas o Corinthians ainda pode buscar. Então é isso. 1x0 o Corinthians. A mãozinha quis um 2 aqui, hein? Será? Não, vai ser 1x0 o Timão, hein? Pode vir comigo e me cobre aqui embaixo depois dos comentários. Que aqui é Corinthians, mano. Gigante demais. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Deixa o seu like, compartilha o vídeo. Se inscreva aí no canal, tamo junto. Assiste ao vídeo da reação lá. Tô te ameaçando aqui, brincadeira. E tamo junto, galera. Um beijo, um queijo, um caranguejo. E vai, Corinthians!